A polarização vai continuar, infelizmente, porque o governo passado, a era Bolsonaro, deu coragem para o fascista que estava escondido dentro do armário. Deu palco, deu luz, ele tomou coragem, saiu e mostrou a cara. Agora, felizmente, são 20%. Os outros 80% estão divididos entre radicais religiosos que ainda estão vitimados por ideias de que Lula vai fechar a igreja, que Lula vai fazer banheiro misto, que Lula vai, enfim, fazer coisas que não são verdadeiras, que foram fake news, a exaustão, e uma outra parte que eu chamo de dissonância cognitiva. A turma que passou com a vaga de ser amado de tal maneira, não só de fake news, como de discursos e vídeos falsos, etc., que vê fantasma. Isso é próprio do ser humano. Então, nós, infelizmente, ainda vamos ter, nas eleições do ano que vem, para as prefeituras, os vereadores, etc., esse embate entre esquerda e direita, e não deixando dentro, passando no meio, no centro, da... E aí Obrigado.